Transtornos e grandes prejuízos financeiros são ocasionados pelas frequentes quedas de energia na região, principalmente no setor da agricultura. Esse é um problema enfrentado por muitos empresários, entre eles Renato Júnior Perazoli, que trabalha com comércio de frutas no interior de Pinheiro Preto. A falta de energia afeta crucialmente a produção, né? Às vezes a gente tem um pedido para fazer, né? Atender um cliente, às vezes um pedido já programado de um dia anterior e bem no dia da produção falta luz, sabe? Aí a sua careta em hora extra para funcionário, às vezes falta de energia acontece por mais de 4 horas, 5 horas. A gente é obrigado a dispensar os funcionários, perder a venda, né? Perder o negócio, depois aquela venda que eu tinha eu tenho que correr atrás de uma outra, né? E a queda da tensão é meio relativa à questão da qualidade, né? Digamos assim, a nossa máquina aqui tem uma questão de leitura de peso, que precisa de uma estabilidade da tensão. A gente já teve problema com queima de equipamento, de câmara fria, por causa dessa falta da tensão aí, né? A queda da tensão. Ele relata que as quedas ocorrem pelo menos uma vez por semana. Tem semanas que umas três vezes, tem semanas que uma vez, às vezes 15 dias, mas tem semanas que o negócio é sério. É sério, a gente já fez reclamação, eles falaram de cipó, de alguma questão de vegetação próxima da arede, e daí vieram aqui e falaram que já tinha sido resolvido, eles foram, né? Digamos, pegaram a arede e verificaram, passaram toda ela verificando, disse que tinha alguns problemas, mas às vezes num dia como esse, assim, sem, digamos, alguma questão de intempério, que às vezes a gente entende que é por questão climática, ainda acontece, sabe? Em relação às perdas, Renato conta que em 15 dias foram perdidas três vendas e calcula que os prejuízos chegam à casa dos 80 mil reais. Tem a questão também da, digamos assim, do relacionamento com o cliente, né? Às vezes o cliente diz para nós, bah, mas você tem que ponhar um gerador, né? Você tem que ponhar um gerador. É algo que está em projeto nosso, porque, como eu digo, a gente entende que às vezes por uma interpéria climática, alguma situação, ninguém, um acidente de trânsito, às vezes que colide um posto, né? Mas eu acredito que está além disso o problema, eu acho que a questão é a qualidade da distribuição mesmo. Outra grande dificuldade é a demora na resolução de problemas e demandas relacionadas à rede de distribuição no interior dos municípios. Na comunidade de São Miguel, interior de Tangará, a preocupação do agricultor Adilson Bandeira da Rosa é com um poste que está quebrado. A situação foi relatada à Selesc e os técnicos verificaram, realizando inclusive a limpeza da vegetação próxima à rede. Mas o poste continua quebrado. Não, o pessoal de Videira, que é o responsável, até o momento ninguém se manifestou. Eu fui lá algumas vezes, eles falaram que estava sendo aguardado. Perguntei inclusive se tinha algum período para eles darem uma resposta. Não me informaram a respeito disso, que eles tinham que analisar e ficou por isso. Diante dessa situação, a preocupação aumenta a cada dia. Sinceramente, o meu maior medo é que de repente agora, como eu tenho cultivo, a gente por um acidente acaba tocando num poste desses, a gente provoca o término da queda e é sobre os percalços do desastre para a gente assumir coisa que não é nossa responsabilidade. Depois já está quebrado a minha parte, eu fiz, que foi a comunicação e está aí desse jeito. E os problemas não param por aí. A queda de energia na comunidade também é constante. Para Renato, a expectativa é que os problemas sejam resolvidos da melhor maneira possível para ambos os lados. A gente sabe que a Celesc também tem toda uma questão de investimento. Eles estão ampliando, estão levando energia trifásica talvez para alguns lugares que não tem. Mas é interessante também dar atenção para os lugares que já tem a energia e ver a necessidade. Hoje as propriedades rurais estão avançando, estão crescendo muito rápido e eu acho que a gente precisa dessa atenção da Celesc. Já a Dilson cobra uma solução por parte da empresa responsável pela distribuição de energia. O mínimo que a gente espera é um bom atendimento e um bom serviço prestado, já que a gente paga por isso.